Histórico da conta no Instagram. Fala pessoal, tudo certo? Leonardo Paella de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo atualizado eu mostro todo o passo a passo para você ver o seu histórico da conta e como baixar. Então você vai ver todo o histórico feito, alteração em site, biografia, e-mail, privacidade, mensagem, telefone. Então nesse vídeo aqui você vê todo o passo a passo. Gosta de vídeos desse tipo aqui no canal? Já tem outros vídeos relacionados? Se inscreva no canal, deixa o like. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Pessoal, então vamos lá. Já estou aqui no meu Instagram, mundo.paiva.info, e você vai clicar aqui em cima nesses três traços. Em configurações você vai procurar essa opção, pessoal, sua atividade. Vai clicar nessa opção. Agora você vai descer e vai clicar aqui, pessoal, Histórico da conta. Então aqui vai aparecer todo o histórico que você fez na sua conta, todas as alterações. Você pode filtrar aqui em cima dos mais recentes aos mais antigos, e você pode alterar dos mais antigos aos mais recentes, se você quiser. Também pode filtrar por datas e também o tipo de atualização. Para você baixar, é só voltar e vai clicar na última opção, Baixar Suas Informações. É só clicar aqui em Baixar ou Transferir Informações. Vai escolher aqui a conta do Instagram e é só clicar em Avançar. Você pode também escolher o tipo de informação que você quer, todas as informações ou alguns tipos de informações. Então você vai escolher que tipo de arquivo você vai baixar, tudo ou alguma coisa que você queira. Se não quer baixar tudo, algumas informações apenas. Então eu cliquei em Algumas Informações e eu posso escolher aqui o tipo de atividade que eu quero baixar. Clicar apenas em comentários, clicar em Avançar. E eu posso ter a opção aqui para baixar no dispositivo, aqui no celular, ou transferir para o destino. Em destino você pode escolher aqui a opção de Google Drive ou Dropbox. Para facilitar, pessoal, eu vou escolher aqui baixar aqui no celular mesmo e clicar em Avançar. E aqui você pode escolher o intervalo de datas, pode escolher a notificação, o formato desse arquivo e a qualidade de mídia. Depois, é só clicar aqui embaixo em Criar Arquivos. Agora é só esperar, pessoal, estar aqui em Andamento. Para finalizar, é só clicar aqui em cima em Concluir. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. E vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.